Quando se fala do vírus ebola, uma das preocupações das pessoas está relacionada justamente com as viagens de avião. Até porque uma das pessoas infectadas pela doença nos Estados Unidos teria se contaminado durante o voo entre Cleveland, em Ohio, e Dallas, no Texas, pela Frontier Airline. Especialistas acreditam que as chances de uma pessoa ser contaminada pelo ebola durante uma viagem aérea são pequenas. Primeiro porque o vírus não se propaga pelo ar. Mesmo que uma pessoa infectada respire na cabine durante as longas horas de um voo, isso não significa que as demais pessoas serão contaminadas. Outro alerta, feito por especialistas da Escola de Medicina da Universidade de Vanderbilt, refere-se ao contato com poltronas de objetos do avião que tenham sido tocados por uma pessoa atacada pelo vírus. Eles dizem que a presença do vírus numa superfície qualquer só iria durar por alguns segundos ou minutos, e logo ele morreria ao ficar exposto. O perigo real, segundo os médicos, é o contato direto com secreções, como saliva e outras, diretamente na pele de outra pessoa. Aí sim, a contaminação pode ocorrer. Essas horas e informações desse tipo são fundamentais para acalmar as pessoas. Olha... Olha...